Fala, galera! Mais um vídeo aqui em MonsterStay. Que sabe na onde, galera? No mundo do Lucas. Galera, aqui tem muita coisa, galera. Ele é muito melhor. O mapa dele é muito melhor. Daqui a pouco todo mundo já vai se inscrever. Todo mundo vai se desinscrever no canal de tanto que eu sei o que é melhor do que o meu. Tá, pega. Começou nada a ver, Murilo. Isso é bom. Tem bastante coisas. Ah, no cara tem água infinita. Não, olha isso. Tá muito vento, né? Tá ventando pra dedéu, cara. Quase a chuva. Que moça! Tá sambalando. Sambala lá. Tá, e hoje, galera, a gente... Eu tô no meu vídeo e ele acabou de começar o vídeo dele. Galera, eu vou ver se eu consigo no vídeo botar uma musiquinha de fundo pra ficar top ten como é. Eu já tinha colocado uma vez. No próprio arquitetivo tem. Tem? Tá, então vamos lá pra baixo. Não, olha isso daqui. Galera, quando tiver tudo cheio aqui eu mostro. Não, agora não, não cresceu não. Vamos mostrar. Não, não cresceu não. É, mas mostra o que eu tenho. Olha isso, galera. Você aperta, né? Olha isso. Olha isso. Aí você vem aqui, ó. Olha isso. Deixa eu entrar, Lucas, com licença. Só tem que melhorar. Olha isso. Olha como tá crescendo. Eu aperto um botão aí e ela já... Aí a gente tem que pegar mais pra... É. Dá meio trabalhozinho? Dá, mas o que que tem, né? Dá um tec o total. Se não tem isso aqui, né? É. Depende se ela vem dois ou três. É, e também depende se tiver tudo cheio, né? É. Então, é... Peraí, 17 menos três. 16, 15, 14. Ah, aqui tem 14. Aqui tem 14, se você botou tudo igual. Não, é de 16. Aqui tem 14. Ah, não. É que você botou. Você botou quanto, mais ou menos? Não, tem 16. Tem 32, cada lado. Não, tô falando só aí nesse espaço aqui, ó. Tem 16. É. Galera, muito top. Peraí, não. Porque tem a MobiTrack, tem... Um monte de coisa. É, é muito trabalho. Eu sou muito fã do canal do Murilo, que é meu amigo. Falando nisso, galera, se vocês olharem o meu canal, tem um vídeo de 30 visualizações. Eu uso com os condos. Né? Uhum. Tá, então vamos lá pra baixo, que eu acho que o condirijo. Vou pegar as camas e... E lá. Eu tenho um nó infinito. Eu vou poder mostrar como é que vai ficar? Gravando os condirijos. Não, você pode, mas eu não posso. Tá. Galera, não, olha isso daqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Primeiro tem uns cachorros aqui, né? Com coleirinha. E aí tem isso. Não, não. Ah, Deus. Tem ainda isso. Soltou o capacete, mas tudo bem. Tem esses dois cavalos. Lô, eu quero andar de cavalo. É. Ele fez uma raid aqui. A gente pode até andar, mas... Quando terminar, vai ficar com ele. Pega a caminhada. Pega uma caminhada. Tá. Pera aí. Deixa eu guardar essa coisa de malha aqui. Passa de malha. Pois é, nem que tem pra pouco. Me dá, eu gosto. Não, é rara. Tem que guardar essa coisa de malha aqui. Não, eu acho que tem como fazer assim. Não, tá comendo. Porque ela é de ferro. Aí não tem como quando você vai fazer. Tá, então bora? Calma aí. Eita, não. Voltou aqueles caras da Ordem, Pillard. Veio o raid. É, vamos ter que enfrentar. Vamos dormir primeiro? Dorme, Murilo. Ah, velho. Vem que eles bosta de novo, velho. Vamos, Murilo. Eu quero brigar com eles. A gente vai brigar. Se ele estiver, né? Ele está ali. Agora, marca seu spawn. Agora não tem que se equipar, cara. Murilo, eu vou te dar isso aqui. Pegou a cama. Pode ser isso? Está quebrado um pouco. Aleluia. Deixa a armadura então de coisa de braços. De erro. É, de iron. Tá bom assim, bora. Lincoln. Não, calma. Tem espada? Tenho. Ah, tem uma santa dourada. Bora. Joga calça. Ele já foi embora. Não. Joga calça. Se ele foi, eu nunca mais. Estou cansado de cela. Tenho três selas já. Nossa, o cara está cansado de cela. Eu estou em suave de cela. Tu quebrou uma vila. Aham, não, estou quebrando. Vou ficar sozinho. Cadê esses bostos? Sumiu? Aleluia. Ah, eu queria brigar, sabe? Sério? Fiquei magoado agora. Não, ele ia botar para a minha casa. Você está com arco? Estou. Tá, então vamos fazer o nosso esconderijo? Tá, eu quero ver isso daqui primeiro. Joga minha armadura de diamante aí. Eu emprestei. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, era uma torre. Só que eu queria para explodir. Eu vou ter que construir. O nosso lá ainda construo. É uma geladeira. Ih! Geladeira. Fiquei, tá? Tá, só para fingir. E da minha armadura aí. E da minha armadura aí. Aleluia. Toma calça. Tá, então bora construir o esconderijo que vai ser o segundo esconderijo mais famoso do mundo. Ai, galera, vai lá no canal do Lucas. É, Lucas da BR. Uhum. Então bora lá, Murilo, construir o nosso esconderijo. O meu, o seu, o nosso esconderijo. Uhum. Vamos lá. Está crescendo. Hum, não vai ser aqui? É, vai ser lá embaixo. Ou eu posso guardar o que lá? Não sei. Precisamos de mais tocha aqui. Pode não nascer bicho. Não, isso aqui está... Desde quando eu comecei. Então não nasceu do meu bicho até agora. O que nós estamos andando juntos? Estava vendo o seu cérebro. Estou vendo a nossa outra bicha. Você está aí na cabeça? Tá, vamos fazer um esconderijo agora. Não, Lucas, não. Oi. Me deixe no criativo? Não tem como. Tem. Uhum. Não posso deixar, não. Não posso perder a honra de... Eu jurei que não posso colocar um esconderijo. No criativo. Não, só vou ir lá para cima, mais rápido. Pode subir, vai, faz. Tem escada para subir. Faz exercício, cara. Já fiz muito. Eu não me deixei os poderes no outro episódio, né? Quer fazer o quê? Andar de cavalo? Não. Então, bora? O seu vidro está cortado, né? Uhum. Arruma um carpete verde. Para quê? Não, quero que você fale. É para me botar em um lugar, na sua casa. Aí é só você quebrar o carpete. Ah, uhum. Aí vai ter um esconderijo. Não, eu vou pintar o chão inteiro de carpete, para ficar só um carpete esquisito, tá vendo? Não. Botou... Você está com o vidro cortado? Ou você botar só no canto. Não, eu não. O senhor está bom. Está normal? Está, está gravando. Tá, então, vamos aqui cortar. Vai lá na minha casa, tem um baú que está com a tesoura. Eu corto. De novo! Não, não bate no burro. Ah, foi sem querer. Burreu, antigão. Cara, o burro foi o primeiro bicho que eu peguei. Por que que tu morreu? É... Murilo, adivinha? Eu peguei aquele cavalo que pula cinco blocos. No primeiro dia que eu participei. Na casa... Na casa... Na casa... A casa linda. Olha aquele vídeo que está lá o que eu peguei o meu cavalo. Quanta sorte você tem, cara. Então, bora? Não, não peguei. Você pegou a tesoura? Agora eu pego. Não dá joia pra mim, hein? Vou colocar aí lá. Vou colocar aí lá. Eu pego. Eu vou ficar levantado. Galera, eu mudei de ideia. Eu não vou fazer os poderes, não. Vamos pegar a tesoura. Por quê? É, não. Eu escutei isso sim. Esqueci. Vamos lá pegar a tesoura. Vai lá. Só com a tesoura aí? Tô. Então, bora. Vamos lá cortar. Não bate na ovelha, cara. Então, vou tentar. Não gosto de bater na minha bichinha. Eu não como, cara. Não sei onde é que é. Eu acabei de te mostrar a coisa de ovelha. Eu tenho poucas ovelhas. Vem pra cá. Então, pera aí. Onde é que é que muda... A caracetinha? Uhum. Valeu. Então, bora. Vem. O meu vídeo não tá com certinho ainda. O meu vídeo não tá com certinho. Pra cá? É, pra aí. Aqui, ó. Ó esses cactos. Tem que pegar, gente. Pega agora. Por que isso é o cacto? Ó o pouquinho de ovelha que eu tenho. Nossa, ainda com... Um cavalo que tinha. Sim, sim. Não, bora. Eu acho que eu tenho. Calma. Você vê que é um pouco raro de conseguir azul, né? Uhum. Você pintou? Uhum. Que legal. Você não tem muita ovelha branca. Já tô com oito. Tá bom. Dez. É, já peguei tudo. Mas... Não, 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 não. Eu sei que elas... Vai sair. É que eu ia botar já quando eu ia subir. Tá, então... É, agora eu já pego... Ah, bichinha. Tá louca. Faz carpete. Tá, mas precisa de cor verde. Não, precisa ser o verde. Pode ser normal. Qualquer cor. Olha o craft table. Tá do seu lado aqui. O craft table. Você precisa de um craft table. Eu tenho que procurar o meu arco. Eu tô com o arco. Não, mas... Ah, eu tô com o arco de força aqui. Arco de força. Vou pegar um arco de força pra... Ah, eu dei pra mim não. Arco de força. Ela joga Minecraft. Uhum. Eu fiz seis, tá? Uhum. Agora é pra botar tudo aqui? Uhum. Coloca em algum lugar aí, galera. Um lugar. É, pode ser. Eu vou para baixo. Vamos. Eu já tenho que ir para baixo. Não é que eu tô com o arco de rinho. Uuuuuh. Eu vou colocar. Uuuuh. Uuuuh. Ah, pega a tocha. Ah, meu irmão, acho que eu tava com 15 tochas. Tô, não. Com 15 tocha, não. Pega a tocha pra mim, meu irmão. Ah. Não, não, não. Uns bolos, acho que não tem, não. Tô. Só pegar carvão. Tem aqui, ó. Já fiz, já tô. Acho que tira o meu bolão. Não sei porque eu tô com o carvão agora. No carvão, tem um alface aqui, né? Tudo bem, tá na camada da 11, né? A falta de carvão. Pra mim, eu não acho. Cara, pra mim é difícil achar carvão na 11. Na 11, na 12, em qualquer lugar, você acha? Pra mim, é lá pela 50. A 50 é bem limita. É bem aqui, a 50, pra gente. Vem. Como assim, tô com o tempo? Não, pula não, pula não, opa. É. Caraca, já ia ter que morrer, já ia ficar triste. Ah, vai pegar madeira pra fazer escada. Escada? Tá. Onde é que tem madeira? Tem por aí que tem baú. Vai lá pegar na manualmente. Tá, calma. Deixa eu pegar o machado, né? A gente vê se pode fazer, tá? Meu pai. Já, já vou ter que ir a um só, tá? Terminando o vídeo. Tá. Galera, eu vou ter que terminar o vídeo por aqui. E falou, deixa o like. Tchau.